Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperança. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo.naweb.gmail.com, noar henricristo.tv. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual tu te lhes temíveis, tu te descobre, tu vem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória, para tu sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizados, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar e induventar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malinos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um viretinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, herói disposuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu se joava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme-te as pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade, vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sou digno de meu Pai, supremo Criador, único ser imperiano, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu advertei, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto, Jesus. Enganaram, fizeram prodígios e, com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Que vim as perguntas. Bom, pessoal, vamos começar então pelas perguntas que na semana passada não foram respondidas. A primeira pergunta é do Edson Cleire, do Gonçalves, de Resende, Rio de Janeiro. Bom dia, mestre. Sou casado há 23 anos. Fui infeliz. Casamento por motivos financeiros. Primeira pergunta. Depois de tanto sofrimento, desprezos e humilhação, conheci uma mulher a qual me apaixonei. Estou em pecado por me apaixonar por outra? Bem, meu filho, como tu bem disseste, casamento com interesse econômico. E o Algarve Milano diz que o homem não separa o que Deus uniu. Quando o casamento é feito pela união, pela bênção de Deus, não tem interesse econômico no meio. Estão casando-se, estão se unindo, não precisa nem de formalização, porque os corações batem em harmonia. Que não é o teu caso. Então, o casamento, ou seja, pelo que eu estou entendendo aí, uma mulher com prote, falando uma linguagem bem clara, e agora tu quer se equilibrar. É isso. Eu sei, as minhas palavras são duras, mas elas refletem a verdade, a realidade. Eu sempre digo, se casamento fosse bom, não precisar, testemunhe. Agora, se as pessoas se casam por interesse econômico, não basta dizer agora, depois elas vão ver o resto da vida, sabe, chega um dia, elas querem, claro, ver a porta da liberdade. Então, eu quero deixar bem claro que tu tens que ter um coloque com a tua companheira, aquela com quem tu casasse, por interesse econômico, e tu falas a verdade. Fala a verdade. Mas é o seguinte, agora, é assim, assim, assim. Então, por isso que aquela vez, a 2 mil anos, quando me perguntaram, que Moisés deu carta de divórcio, para ver se eu me tentaram, e eu disse, que o homem não separe o que Deus uniu, porque quando Deus une alguém, não é por dinheiro, é por amor. Então, se tu estás sentindo dever, amor para essa mulher, seja honesto, seja sincera com a tua companheira, fale para ela, dê o que foi, jogue limpo com ela, para não ficar contraindo, não contrair uma dívida com o carbo, né. Que o Senhor Deus, meu Pai, te ilumine, e a ela também, para compreenderem essa nova realidade. Pense bem antes de decidir, pense bem antes de falar, se os anos de convivência não falasse, sofrimento, sofrimento, muito sofrimento. Então, logo, se chegou a hora da liberdade, peça ao Pai, e na última hora, é Ele que vai te inspirar, as palavras, para dizer para a tua companheira, e para ver se essa é a tua melhor opção. tem toda a minha paz. E a segunda pergunta dele é, serei considerado, diante do Senhor e Deus, um adúltero, mesmo não tendo nenhum contato carnal com essa outra mulher? Então, eu fiz duas perguntas, eu acabei de falar, bom, de qualquer maneira, Ele não está tendo contato carnal, Ele se refere com a primeira ou com a segunda? Ou a outra mulher? Ou a outra e a segunda? Então, é um amor platônico, só por espírito? Então, não tem nenhum problema. O que Ele não pode, vou explicar, filho, o que tu não pode, é ter uma matriz, uma filial. Não porque eu esteja contra, não porque, porque que é pecado? Porque pecado é aquele que tu fizeres, faz mal para ti ou para outro. Tudo que fizeres, que não vai mal a ti, não, não é pecado. Logo, se tu tiver uma filial, vai fazer mal para a matriz, ou vai fazer mal para a filial. Vai, quando nasceu um clima de ódio entre elas, como tu és um só, então tu tens que optar, tens que decidir com quem tu queres ficar, se vale a pena, não seja aliviano, veja que podes fazer uma viagem sem bota. Veja bem, ele não diz quantos anos, matrimonial não diz nem filho, mas tem que ter o juízo no lugar, filho. Vai agora, traga-te no teu quarto. Ele falou 23 anos. 23 anos de matrimônio? Boxa! Diz que foi muito infeliz. Pois é. Então, o que você está por separar? Então, 23 anos, como cliente dela, como ele diz, ela tem 23 anos, digamos, ele vai entrar no INSS, ela pediu uma indivíduação, porque foi empregada, foi contratado 23 anos. É uma coisinha, sabe, a sociedade terrenal, infelizmente, tem cada curva, cada lance, e são o senhor mesmo, para inspirar. Por isso que eu disse, entra no teu quarto, fecha a porta, ajoelha-te, fecha a porta, ninguém entra, nem a mulher, nem a mulher, nem a mulher. Ajoelha-te, dentro do Senhor, ora para ele, o novo Pai nosso, aí ele vai mostrar o que é melhor para ti, vai te iluminar. Porque a situação, então, não pode, do nada, não pode aumentar os pecados, porque o sofrimento que tu tivesse todo esse tempo, foi por ter aceitado, casar-se, por motivos econômicos. Aí, castigo, rendeiro é teu pecado, mas de qualquer maneira, já passou, e também, tudo estava previsto, também no teu carro, senão, tu não deveria cair do risco. Então, era bom tu olhar bem, preste bem atenção, filho, lá na minha página, em www.enriguid.org.br, tem um lugar, um lugar onde está escrito assim, quatro itens da lei divina. Leia e releia aqueles quatro itens, que lá tu vai entender por que tu casaste, e se está na hora de continuar ou não. Leia e releia umas três vezes aqueles quatro itens da lei divina. Aí o restante vai no quarto, fecha a porta, ora, e o Senhor vem e te abençoa. Tenho todos no meu lado. De repente, estou me transformando em um conselheiro sentimental aqui, e se eu já passou a fazer, 30 anos que eu fazia isso. Tenho todos no meu lado. Bom dia, mestre. Sou o Geronilson, de São Paulo. Senhor Henrique, o Paulo de Tarso disse que viu o Senhor no caminho de Damasco. Ele disse que o Senhor apareceu para ele, perguntando por que ele o perseguia, e mandando ele seguir. Isso é verdade? Muito interessante. Não foi bem assim, né? Segundo, inclusive está registrado, ele perseguia os meus. Eu já tinha desencarnado, então o Tevão, por que me persegue, foi porque ele perseguia os meus. Ele pessoalmente assistiu ao assassinato de Estevão, ele tinha a missão até então, de capturar e colocar na prisão, no calabouço, os cristãos. Aí ele foi detido pela santa cólera do meu pai, e daí pôs para frente, como ele tinha que mudar de profissão, resolveu se dizer, meu apóstolo, meu seguidor. Mas nunca esteve frente a frente comigo, de carne e osso, enquanto eu estava. Ele nunca foi merecido. Mas isso é uma história comprida, que eu vou só resumir sobre Paulo, que tem três vezes que ele fala coisa coerente. Mas que se não falar sobre tantas mentiras, as besteiras, não dá nem de falar essas três coisas. Primeiro, 20, 15, versículo 9, quando ele diz que efetivamente, não é digno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Galatas 1, versículo 7, quando ele diz que mesmo que viesse um ano do céu, apresentar um outro evangelho, porque aquele que eu deixei é o Cristo, seria anátena. Agora, por último, em Romanos 3, versículo 7, quem quiser ver a Bíblia vai lá ver, ele confessa que ele é mentiroso. Então, a pessoa confessa que é mentirosa, e tu ainda vai seguir ela, porque tu queres ser enganado. Ele diz assim, se com as minhas mentiras, eu glorifico a Deus, por que me condenar? Uma coisa assim. Leia. Romanos 3, versículo 7. Então, quer dizer, eu não estou nada a falar de Paulo, como não tenho mais nada a falar da igreja proscrita, eu estou indo para frente. A vida anda para frente, e é para frente que se anda. Então, mas de qualquer maneira, Paulo, é só essa pergunta em vez. Paulo, porque Deus é perfeito, e escreve direito mesmo que por linhas tortas, Deus permitiu que o Paulo fizesse tudo o que fez, porque no meio de todas as mentiras, ele propagava que eu existia, para aqueles que ainda nem sabiam, como na Grécia, etc. Tenho toda a minha paz com isso. Sou Diabo Pacheco, de Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. É correto na sua visão que existam tantas igrejas, tantos pastores, tantos padres? É de relevância que exista o Papa? Os países mais desenvolvidos são os países ateus, principalmente Suécia, Noruega, Dinamarca, Nova Zelândia, Filândia e Japão. Como explicar isso? Simples, simples. Eu mesmo, quando estive aqui há dois mil anos, ensinei que não precisava de igreja. Eu mesmo ensinei, quem quiser, olha, quem levar a sério, o que eu falava, quem pegar a Bíblia, um único capítulo, um único versículo da Bíblia, vai se livrar das igrejas. Um único versículo. Se livrar da escravidão, da idolatria, se livrar da escravidão, do cabristo, dos falsos profetas. Um único versículo, é um capítulo que eu vou mencionar agora, que é suficiente para se livrar de toda essa escravidão. Que esses países que ele falou aí, que ele falou, certamente, são livres, porque não são escravos, escravos de cabristo, de dogmas, etc. Cabristo dogmáticos. Qual é o capítulo? 6, versículo 6 de Mateus. Capítulo 6, versículo 6. Está lá bem claro, bem claro, e aqueles que não levam a sério, o que está escrito ali, são os evangélios. Aqueles que levam a sério, são os cristãos. E ali está escrito bem claro, que eu disse, tu, estou falando contigo, qualquer um que me ouve aqui, e que eu falei, adonando para todos os que me ouviram, em público. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa, e te abençoar também, fechada a porta no quarto. Agora, se nas igrejas tem um quarto para cada seguidor, eu não vi, eu nunca vi falar que uma igreja tem um monte de quarto para cada um entrar e orar. Tu viu alguma vez? Não. Você que perguntou, então, não tem, não tem, então, se tivesse nas igrejas, digamos, vamos imaginar, vamos viajar na maionese, uma igreja grande, uma basílica, tivesse então, cem quartos, cada um que ia lá, ia lá, cumpriu o que Cristo, e falou, tu entra no quarto, e ainda assim, não era correto, porque não era o teu quarto, ele estava entrando no teu quarto, com a porta do quarto, então, mais que fosse, fazia, naquele instante, o quarto era teu, tu entrava lá, pagava uma taxa, de uso, entrava lá, fechava, e orava para o Pai, para que sair de casa, para ir lá, e ainda pagar uma taxa, se fosse o caso, se tu entra no teu quarto, como eu disse, ora, o Pai Celeste fecha a porta, e ninguém entra, nem cachorro, porque a gente tem cachorro, que gosta do dono, eu nunca me esqueço, uma vez, eu não era dono, eu estava hospedado, na embergeira, na casa de uns amigos, e não demora, escutei, eles tinham saído de casa, sou eu lá, era uma escola, escola maternala, de trás da escola, tinha, a casa onde eu me hospedava, embergeiraica, aí não demora, escutei um barulho, sabe aquele banheiro, tem aquela cortina, estou lá, tomando meu banho, eu não demora, escutei um barulho, na porta, não tinha ninguém, eu digo, quem está aí? Não apareceu ninguém, não escutei, aí eu abri a cortina, o meu nome, de um cachorrão, assim, com aquele canto, uma barra, assim, escondeu os olhos, bem grandão, deitavam ali, me observando, tomar banho, como é que ele abriu a porta? Daí, quando eles voltaram, eu disse, olha, esse cachorro, ele veio espiar, eu tomar banho, daí eles até disseram, assim, não, mas ele é de duas, todo dia de noite, o Cristiano saiu com ele, para promenar, para passear, para ele fazer a necessidade, era tão educado, enorme, não lembro da raça dele, mas era lindo, o cachorro, enorme, e ficou ali, eles gostaram, companhia de alguém, de certo? eu cheguei a pensar, e não está me vigiando, bom, então, tu vê, por isso, tem que fechar a porta, para nem o cachorro, que gosta de ti, não entrar naquela hora, porque aquela hora, é teu contato com o teu Pai Celeste, é o teu contato íntimo, é a tua intimidade, é a tua simbiose com ele, entende? Ora, se quando tu encontras, com tua companheira, ou vice-versa, tu prefere fechar a porta, para ninguém molestar, imagine com o Pai, para ter uma estabeleção, uma simbiose com ele, como que tu vai fazer em público? Tem que ser, com a porta fechada, eu invoco o meu Pai Senhor Deus, em público, porque eu invoco ele, para abençoar, mas sempre que posso, eu me isolo, na hora de orar isso, eu estou viajando, dentro do avião, às vezes eu faço, dentro do banheiro, faço minha oração, o importante, é o colótico nele, estabelecer, renovar, sempre a simbiose com o Pai, e aí, pronto, está explicado então, sobre a resposta, as perguntas, se essas igrejas todas, e quem é cego, não vê, mas quem abre um pouquinho o olho, vê que essas igrejas, nada mais são, do que estabelecimentos comerciais, são empresas, mercantilistas da fé, tanto é que inclusive, aqui no Brasil, tem uma rede de igreja, agora estou no Mundial, cujo dono, também tem uma rede de televisão, tudo assim, tem, e o povo, aleluia, sangue de Jesus, tem poder, nem perceberam ainda, que Jesus é um nome obsoleto, que o meu Pai me disse, que depois, que eu paguei como sangue da cruz, meu nome novo, é íngue, então, e ele até, foi providencial, que ele me disse, que eu tenho que usar o nome novo, que custou o preço do sangue na cruz, porque o nome Jesus, tem de tudo, até cachorro com o nome de Jesus, e aí eu vejo, passando um carro na rua, escrito assim, Jesus, esse nome, tem poder, ou se ele encontra, com cachorro, chamar Jesus, ele fica com medo do cachorro, o cachorro chama Jesus, também, ou, qualquer ladrão, chama Jesus, qualquer vigarista, então, é poderoso, isso é tudo falácia, tudo fantasia, tudo ignorância, é o fruto da ignorância, a pior de todas as maldades, a pior de todas as desgraças do ser humano, é a ignorância, por isso que eu disse, a Reina, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará livres, você desconhecendo a verdade, você é livre, mesmo no cárcere, mesmo que você está encarcerado, você é livre, porque você não fica, você transcende, eu que estive encarcerado, posso dizer isso, você transcende as paredes, o cárcere, você não se sente livre, porque liberdade, é uma questão de consciência, eu ensino a liberdade conscienciar, não se sente preso, é, não se sente preso, eu falei, não se sente livre, obrigado pela correção, bom, o assunto vai, então já, vou para outra, pronto, aí eu falei, muito bem, que sempre vocês têm a obrigação, de me lembrar, por isso o senhor colocou-vos aqui, colocou-vos aqui, vocês todos, que qualquer coisa, vocês são, como diriam o Silvio Santos, minhas colegas de trabalho, eu sou o cilhar, em todo o meu passo. Princesa Cristina do Brasil, sou de Manaus, Amazonas, é uma honra imensa, falar com o senhor, se não for pedir demais, gostaria de pedir uma bênção sua, o senhor poderia me fazer a gentileza de responder, existe vida após a morte? Não, não existe, porque não existe morte, então não existe vida após a morte, não existe morte, que eu disse a dois mil anos, aqueles que creem em mim, não morrerão jamais, mesmo que estivessem mortos, viveriam, porque eu dou consciência da vida, que a morte é apenas a renovação da vida. Olha, meus filhos, quando alguém me escuta melhor, quando alguém me escuta melhor, eu já mandei fazer teste, amigos, discípulos, com cadáveres, que alguém me escuta melhor, vê como é lindo, o processo da evolução, da renovação. Hoje em dia, uma pessoa vai lá, ainda hoje vai, dentro do cadáver, chora, se enxergasse o que eu ensino, teria motivo para alegria, para chupir. O cadáver, olhar para um anão, é uma coisa muito boa, de ver que a morte não existe, justo olhando para o cara. Quer que eu lhe explique, como é isso, eu vou lhe explicar. É muito fácil de você, aí você vai no próximo velório, quando você encontrar, teu parente morreu, um amigo, vá urgentemente, para lembrar do que eu estou falando agora. Então você chega naquela casa, daquele teu amigo, daquele teu parente, que sempre que você chegava lá, ele estava contente, e falava com o tio, oi, bom dia, vamos tomar um café, vamos jantar, o outro chega ali, ele está estendido no ataúd, na sala, todo mundo lá com cara feia, uns estão até chorando, porque ele não deixou muita herança, tem tudo isso, tem pessoas que choram no velório, porque ficou sabendo, que não tem muito o que herdar. É sério, um leva até cebola, para facilitar o choro. Muito bem, então, e outros contratam pessoas choradeiras, para fazer o velório, criar, e tudo isso existe. Mas para tu ver a beleza, a sublimidade da morte, quando tu tiveres dentro do cadáver, lembra-te de mim, preste bem atenção, lembra-te de mim as palavras, que tu chegasse ali naquela casa, onde tu jantava, almoçava, tomar café, com aquele teu amigo, com teu parente, ele está ali a estender. então, a melhor forma de tu ver que ele não está morto, de que ele não morreu, é tu abrindo a tua mente para a consciência de que se ele está estendido ali, e não fala contigo, não se move, é que ele está num processo de renovação, ele largou o veículo que ele usava para parar contigo, para sentar na mesa contigo para comer, largou ali, ele se livrou, se desvenciou daquele corpo cansado, é, ele se livrou, e daí o corpo está ali, e tu não podes ver, mas ele está ali perto, está ali, só que agora ele não pode mais servir de um café, porque ele está esperando um novo corpo, mas não morreu, ele está ali, está acompanhando melhor, está vendo os que choram porque amavam ele, está vendo os que choram porque trouxeram cebola no bolso, está vendo os que choram porque descobriram que não é minha herança, está vendo tudo isso, ele está ali, só que ele já não vê mais com os olhos físicos, ele vê com outra, mas ele está ali, aí quando vai, ele vai até acompanhar o corpo dele, o sepulcro, depois de três dias, você vai sentindo, assim, lentamente a ausência dele, e eu aconselho não ficar invocando, se não tu atrapalhas ele, que eu preciso ir em busca do novo corpo, seguir a trajetória dele, para depois ter o corpo novo, renovado, e quando tu muda de carro no final de ano, entrega o teu carro lá, sai um carro novinho, cheirando a nova, e o carro vira para trás, então, assim, às vezes o período que tu espera do emplacamento, tudo, é o período que tu espera para receber o novo corpo, tem, então quando tu vai ver onde fulano, não fique tão desesperado, não fique acreditando no que te disseram, que ai, fulano morreu, ai, desgraçado, infeliz, não, não morreu, apenas desencarnou, desencarnar, o que quer dizer? Sair da carne, o sangue coagulou, porque o espírito não está mais lá no sangue, é no sangue que habita o espírito, coagulou o sangue, ele desencarnou, e está guardando outro veículo, assim como o veículo que pifa, que estraga, ele fica lá no necrotério, o veículo, quando ele caiu, fica no necrotério para depois baixar a sepultura, e quando é um veículo metálico, um automóvel, ele fica lá no ferrovel, tem vezes que alguém vem pegar uma peça dele, e tal, igual um cadáver que mora ali, tem um fígado, coisa assim, preste bem, é só o que estou falando, e não fique tão desesperado, porque os engodólogos, falcatrólogos, engustólogos, que se dizem engodólogos, encolocados no cabelo do povo, que eles vão morrer, vão morrer para todo mundo, não ter medo, medo, confia no Senhor, e tu vais ter a ocasião de descobrir que a morte não existe, então não terás mais medo de nada, basta que tu andes no caminho do Senhor, fielmente ao Senhor, confiante no Senhor, terás saúde, e gozo de viver na Terra, não importa onde esteja, como dizia, Voltaire, não é Voltaire que diz, onde estou é o paraíso, tu vê, o intelectual, não é um místico, o paraíso é o paraíso, e é verdade, se tu estás sintonizado com o cosmos, onde tu estás é o paraíso, tua cabeça é o paraíso, e se tu estás desintonizado, tua cabeça é um inferno, onde tu estás é um inferno, teu ambiente é um inferno, ninguém gosta de conviver com ti, porque tu és um inferno, tu estás sempre bravo, nervoso, irritado, ou invejoso, ou isso, o inferno, tu estás bem com a vida, estás em harmonia com o Pai, até os ateus, inconscientemente, conseguem ficar em harmonia com o Pai, é, quando eles têm um bom senso, quando eles estão no equilibrado, sem saber, estão ficando em harmonia, com o cosmos, falo isso porque eu vivi alguns anos, como ateu, até ter a minha revelação em Santiago do Chile, da minha identidade, tenho todas, a minha Pai, meus filhos, tenho muitas perguntas e não, vem continuar, vai. Leandro Ferraz de Cuiabá, bom dia, Ingrid, satisfação acompanhando seus programas, surgiu a seguinte pergunta, até o momento, o senhor nada pronunciou sobre seu apóstolo, Valdemiro Santiago, que alavanca os movimentos de cura e milagres, o que o senhor pode dizer em relação ao apóstolo? É ele mesmo seu apóstolo? O senhor é o mestre dele? Vocês estão em desacordo? Não será ele um apóstolo reencarnado do passado? O que acha de uma entrevista com ele? Bom, ele não é meu apóstolo, se ele quiser falar comigo, será bem-vindo, ele é apóstolo do pedir mais cedo, que ele nunca deu comigo, nunca serviu, nem nada, entende? Então, ele é um apóstolo de se ter no pedir mais cedo, segundo nos conta a mídia, então, eu vejo ele até com bons olhos, ele comanda uma legião de roedores que roem o casco podre do antigo barco, quanto mais ele roe, mais rapidamente, o barco antigo vai naufragando, e todos os seres rebeldes contra o senhor terão que nadar para não morrer, aí fica um mistério, uma metáfora, nadar para não morrer, é um mistério, tudo isso é metafólico, mas quanto a ser meu apóstolo, os meus apóstolos são aqueles que ensinam o que eu deixei em dois mil anos, esse mesmo indivíduo, vai lá ver se ele manda as pessoas rezar no quarto, vai lá ver, vai lá ver, se ele, tu, quando orar, Jesus disse, eu grito, Jesus disse, Mateus 6, versículo 6, foi andar no quarto, fechado a porta, orar ao Pai Celeste, em seguida, ele viu o que se faz, e a pessoa, não, quem se foge desse versículo como o diabo fora da cruz, aliás, todos os donos de Cabresca, abominam esse versículo, tá, eu tenho tido prova disso, tenho mandado pessoas falar com eles, para ver que reação tem, não, não, tem que vir aqui congregar, ou seja, tem que vir acolhar o Cabresca, é isso que eles falam, e daí, Godard chegou no momento, inclusive, até vi no Céu de Godard, se derado, tem um texto lá, que aliás, eu aprovo, onde diz, porque as quatro razões, porque as pessoas estão abandonando as igrejas, é, pode olhar lá, as igrejas estão sendo espaciadas, estão transformando, sendo vendidas para empolhos, para, enfim, cinema, sei lá, teatro, né, no mundo inteiro, porque a humanidade, agora com a globalização, começa a se acordar, né, começa a se acordar, Papa que renuncia, essas coisas todas, vamos fazer na humanidade, espera aí, espera aí, o que é isso? e vão se acordar, isso é em todo, no mundo inteiro, não é aqui no Brasil só, os seres humanos estão buscando, sem saber para onde, por enquanto, a liberdade consciencial, mas está acontecendo umas coisas muito interessantes, né, quem quiser pode ver, tem um rabino, Cadure, que antes de partir desse mundo, inspirado por Deus, ele disse que, depois que o ministro, o primeiro ministro de Israel, esse ministro, desencarnasse, a humanidade ia saber de mim, do Messias, quem quiser pode ver, está na internet, não está na internet, tem esse textozinho lá, explicando, até, ele disse antes de partir, até como fazer para identificar, disse até como é que eu seria, qual era a minha conduta, disse até que eu não ia ter nenhuma profissão, confiado, tudo isso, muito interessante, porque esse inspirado, filho de Deus, ano de partir, ele exigiu, dos parentes dele de confiança, que não falasse para ninguém, só um ano depois, dele partir, que podiam falar, quem quiser pode ver a internet, como é que é, para achar isso na internet, tem, filho? Rabino revela o nome do Messias, isso, Rabino revela o nome do Messias, pronto, ele tem consciência, que adorna o meu nome, era Jesus, e daí ele explica, quando eu voltar agora, que ele disse que estava para voltar, como é que fazer para me identificar, ele reconhece que os maiorais, os estudiosos, os intelectuais, iam ter grande dificuldade de me entender, ele reconhece na mensagem dele, ele desenganou com 108 anos, bendita seja a alma dele, que deixou luz, derramou um pouco de luz aqui na terra, ele viveu tantos anos, poder adquirir credibilidade, tem todas a minha paz. Pessoal, vamos para o breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Valdir Magalhães, de Leme, São Paulo. O que te dá tanta paciência e paz, com tantas pessoas que zombam de você? E vejo também que suas discípulas são maravilhosas, sempre prontas a responder minhas perguntas, estou curioso, e mesmo sendo gay e assumido, poderia segui-lo sem mudar minha vida sexual? Sem mudar a vida sexual? Ah, é o seguinte, meu filho, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que eu sou regente, enviado pelo meu pai, regente de almas, então o meu assunto é as almas, e o máximo, no nível terrenal, é orientar para que mantenha o neurosistema funcionando equilibradamente, daí o restante do corpo vai se equilibrar, com o neurosistema funcionando bem, então essa é a minha condição, orientador da alma, essa é a minha condição, agora então, quanto a opção sexual de um indivíduo, de um homem, de uma mulher, uma questão de forma íntima, como aqui dentro do reino de Deus, nas bases do reino de Deus, ninguém pratica sexo, então o que fazem lá fora, eu não interviro, e aqui vem pessoas de qualquer opção, me visitam, pedem a bênção, e eu peço ao pai, uma bênção, que eu me disse, para mim o que importa é o espírito, porque tem pessoas que optam, por exemplo, por uma profissão, depois, no que conserve ao trabalho, e depois muda de profissão, assim, também, eu já vi casos de pessoas que se casaram, depois, de repente, mudou de ideia, tem uma piada, de um homem que casou, uma piada, já vou continuar falando, mas tem mais perguntas, mas ele disse assim, ele foi nupces e tal, aquela coisa toda, pô, a noite de nupces, ele pega e sai, a mulher pega e sai, diz que o irmão sai, como assim? Para onde tu vai? Ela disse, eu vou buscar um macho para mim, ele diz, ah, é? Então trai dois, quer dizer, quer dizer, não tem piada disso, então quer dizer, que nem, não é de nupces, então quer dizer, eu vi cara piada sobre esse sonho, então para mim, não, o que eu observo, o que eu privilegio, que eu detenho-me, é no espírito do indivíduo, não coisa um automóvel, você compra um automóvel e vai virar para ser táxi, eu vou te condenar porque tu transformas o teu carro em táxi? Não, vem que nem a passageira, assim, é o corpo, se tu usa teu corpo para ser um táxi, é um veículo do teu corpo, eu não posso coordenar, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar, agora tu vem e perguntar para mim, o que eu posso fazer para mudar isso, aquilo, para viver uma vida mais pura, daí eu posso te orientar, mas eu não imponho a ninguém, quero deixar bem claro que eu não imponho os meus princípios, minha ideologia, para ninguém, meu pai deixou bem claro que eu estou aqui para orientar as almas, os seres humanos que estão aqui, mas sem interferir no que tange ao foro íntimo, a decisão do foro íntimo é uma coisa sagrada, que às vezes a pessoa decide errado, porque ela tem que pagar um cargo para alcançar o primeiro degrau da escada que sobe para a sabedoria, então eu tenho que passar para aquilo, eu não posso interferir, o máximo que eu posso fazer, sempre que me procura, é dizer, entre dentro da lei divina, o que faz bem, o que faz mal, mas daí a opção, uma coisa de fora ou entre, uma coisa de cada um, eu nunca interviro, nem posso, meu pai disse, porque agora eu tenho obrigação de ser, de acolher os que vêm pedir um socorro, pedir uma bênção, uma proteção, aí sim, daí eu posso dizer, por quê? Ah, por que isso aconteceu comigo? Daí eu posso dizer, aconteceu assim, assim, por que tu fizesse isso e isso, aí eu posso dizer, mas se não me perguntam, funciona a base de estímulo, eu só funciono, só interviro na vida, uma pessoa quando ela solicita, quando ela pede, eu queria que isso, que aquele outro, por que que eu fui procurar emprego, e sempre o gerente Mercurio do Mar, me dispensa, me despreza, e me libera, e não me procura, daí eu digo, por que isso, e aquilo que é o outro, porque eu chegava lá nessa, e nessa condição, então, tem tudo isso, então, ensina, postura, aí é uma outra coisa, que a pessoa aprendeu, então tá, agora ele falou, sobre, o nome da pessoa, pessoas que zoam, o nome da pessoa, como foi que foi que aconteceu, mas porque sou, meu pai me deu instruções, para eu não deixar, né, chegar a mim, as ofensas, na minha comparação, se eu for fazer uma comparação, eu sou, mais ou menos, igual ao torreiro, é o que eu ensino, para os meus filhos também, o torreiro faz assim, olá, daí o torreiro passa, com aquela, aquela, o manto de vermelho, olá, o torreiro passa, assim quando alguém vem me ofender, me enxerga, eu deixo passar, a ofensa, não deixo entrar, porque não pode deixar entrar, na orelha, essa de dizer, entra pelo ouvido, sai por outro, mentira, não vai nessa, não pode deixar entrar, se entra pelo ouvido, passar até sair pelo outro, já deixa um monte de estrago dentro, tem que bloquear, para não entrar, as ofensas, as coisas, né, então, a voz da sabedoria disse, a paciência para os ultrajes, é como a roupa, para quem sente frio, à medida que o frio aumenta, cobre-te com mais roupa, e não sentirás frio, assim também, no momento dos grandes ultrajes, aumenta a tua paciência, é ofensa no chegado, do alma, que todos os segredos, não deixam contaminar a alma, e não deixam de entrar na orelha, não entram no neurosistema, e não atingem a alma, está claro? Bom, como tem bastante, volta para lá, outros dias, se a pergunta foi bem satisfeita, não foi bem respondida, então, pode voltar para lá, tenho toda a minha parte. Rui Araújo, de Goiânia, o que o senhor pensa, sobre os pastores, que exploram a fé dos pobres, para tirar vantagem, como faz, Valdomiro, Santiago, Edir Macedo, Malafaia, entre outros? Hoje, hoje eu escolheram para, para me perguntar, sobre os, representantes do Mateus 24, versículos 5 e 24, eles, eu penso deles, que eles, cumprem rigorosamente, aquilo que eu falei em 2000 anos, está lá, Mateus 24, versículo 5, e 24, vem em versículo 5, que não sigo que tal, que eles vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, você já viu alguma vez, um pastor, um desses que ele falou aí agora, fazer alguma coisa, sem invocar, Jesus, meu nome é obsoleto, não, em nome de Jesus, sai Satanás, Jesus tem poder, santo de Jesus tem poder, tudo Jesus, 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 negócio em nome de Jesus, açougue no nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, por isso que meu pai não vinha com o nome novo, Ingrid, que é para, declarar oficialmente, obsoleto o nome, que os falsos profetas usam, que eu falei há 2000 anos, quem quiser pegar a Bíblia, vai lá e pega agora, Mateus 24, versículo 5, onde fala que vinha o meu nome, e, 24, lá está, então, assim cumpriram, se eles não existissem, então, eu seria fácil, porque eu disse que eles iriam vir, então vieram, conforme eu disse que viriam, entende, o primeiro deles, aliás, o mestre deles, foi o Paulo, o primeiro posto profeta da era cristal, então, ele, eles se agarram, eles se você encurraram um desses aí, sobre a Bíblia, se você encurraram ele naquilo que eu falei ainda há pouco, Mateus 6, versículo 6, eles se agarram Paulo, porque o Paulo disse isso, e pronto, aí, Paulo, Paulo mandou criar bispos, Paulo mandou mulherada de chão, ele crescer para cargar piolho, né, de cabelo comprido, tudo bem, mas, bem comprido demais, aí já, até feia a estética, porque o cabelo, é a mordura do rosto, então, até nisso, Paulo fez o serviço dele, agora, e por que Deus permitiu, primeiro, que eu dissesse que eles viriam, segundo, que eles viessem para poluir a terra com suas igrejas eletrônicas, com suas gritarias, com suas fantasias, por quê? Porque meu pai disse que era necessário, porque se não, como é que eu ia distinguir os amantes da liberdade, como é que eu ia distinguir aqueles que querem viver dentro da lei, se viesse aqui, todos dobrassem o juízo, então eu tinha que ver aqueles que vinham me insultar, me xingar, né, e que estão contra o que eu ensinei, porque eu não preciso nada, da Bíblia inteira, um capítulo só e um versículo já é suficiente para mostrar quem é cristão, os verdadeiros cristãos, os cristãos genuínos, levam a sério o que eu ensinei, sim, Mateus 6, versículo 6, eles vão fazer exatamente o que eu ensinei, e o restante são os outros, mas eu amo, toda luz de meu pai que é em mim, porque fazem parte de um contexto, é como se o mundo fosse um grande zoológico, e num grande zoológico tem de tudo, incluído, lobo com velho e ovelha, que eu falei, eu estou enxergando o mundo como ele é, enxergo a humanidade como ela é, quem está falando aqui, não é um aventureiro, como muitos pensam, que cheguei de paraquero aqui, não, eu falei ao povo, nas praças públicas de todo o Brasil, e de toda a América Latina, e de boa parte da Europa, é, meus filhos, eu falei ao povo na Praça da Cé em São Paulo, mais uma vez, falei ao povo na Praça da Cine lá no Rio de Janeiro, mais uma vez, falei ao povo na Praça do Lido, em Nova Cabana, eu falei ao povo em Porto Alegre, na Praça da Alfândega, e na Rua da Praia, falei em Curitiba, na Praça Tiradentes, na Boca Maldita, falei, desfilei lá também, falei em Floreano, na Praça 15, falei na Bahia, na Praça da Viedade, enfim, eu falei ao povo, em todo o Brasil, em toda a América Latina, quem está falando aqui, não é um marinheiro da primeira viagem, eu estou com 44 anos de vida pública, e fazem 30 e alguns anos, que eu fundei a Sousa por ordem do meu pai, em Belém do Pará, em 82, vejam bem, são muitos anos, há 15, 20 anos atrás, dizia, isso é um fogo de palha, mas não, o tempo passou, a vida continua, eu continuo cumprindo a minha missão, obedeço ao Senhor, eu estou aqui só pelo Senhor, e os seres inteligentes, os seres pensantes, os seres eretos, quando eles me veem, vão me pesquisar meu passado, vão ver a minha realidade, e vão fazer como a polícia fez, a polícia fez e viu, que eu não tenho bens materiais, ela sabe, que eu não tenho conta bancária, que eu vivo só para o Senhor, só para o Senhor, ah, mas mire, tem uma carta do meu, essa carta do meu pai, ele que mandou estabelecer aqui, está em nome da Sousa, Suprema, Ordem Universal, da Santa Santa Trindade, eu não possuo nada, e nunca vou conseguir, porque eu tenho a bênção do Pai, para eu distribuir a bênção para os filhos, e eu peço ao Pai, que os meus filhos, sejam abençoados com abundância, os beneméritos, e até os que estão chegando, sejam todos abençoados, para ver que o Senhor, faz justiça na terra, vamos lá, as perguntas que, repito, como às vezes, me estendo um pouco, aqui estou na casa do meu pai, daí eu penso, bom lá, eu não posso responder a contente, então aqui eu posso, às vezes, também alongar um pouco mais, porque eu estou em casa, literalmente em casa, então, aqui na casa do meu pai, eu vou responder as perguntas, e com muito gosto, eu falo convosco, quem pensa, que estão lá, eu aqui, eu falo com vocês, como se estivessem aqui comigo, meus filhos, é assim que eu falo, por isso que eu, igual que eu falo com os meus discípulos, por isso que eu não, não fico aí, o cara é escravo, ele é lógico, claro, eu tenho que lembrar, tem outros, que a filha tem que andar, e ela tem que andar, adelante! Célia Durand, de Osasco, São Paulo, bom dia, senhor Ingrid, por favor, uma mensagem do senhor para as crianças, já que existem crianças sendo manipuladas pelas religiões? Aí está difícil, depende dos genitores, papai e mamãe, genitores e genitores, é que são responsáveis pelas crianças, a criança, se ela está sob custódia, sob guarda dos genitores, o que é normal, é o karma dela, então, se ela é levada, como eu também fui, eu era criança, eu ia tomar, eu ia em jejum, tomar comunhão, lembro-me lá, na igreja Matriz de São Paulo, eu ia tomar comunhão, assistia a construção dela, que essa era uma igreja bíblia, e tomar comunhão, até que o senhor me revelou, que eu tinha que romper, eu nem sabia na época que eu era judeu, só depois que compreendi tudo, então, as crianças, Deus as protege de qualquer jeito, se elas estão nascidas num ambiente religioso, que obriga elas, a ir na categoria de um bústio, o que seja, Deus, para quem tudo é possível, na hora certa, como fez comigo, desperta as consciências delas, e até, abre a mente delas, para ver, o libertador, o enviado do pai, tem muitas crianças, eu tenho comunicação de crianças, que falam, que me assistem na televisão, tem pessoas que é, na televisão, quem é essa televisão aqui? Que eu, irguiço.tv, e assim por dentro, que elas têm todo o meu amor, minha paz, como eu disse, quando eu vim das minhas criancinhas, e que desistais ao reino de Deus, para mim, todos são crianças, só que uns cresceram mais ou menos, todos, todos, minha discípula, que está com 86 anos, e a minha criança, diz que ela é a caçura, é, se falam para ela, que ela é a macaca mais antiga do meu zoológico, que eu sou primata mesmo, eu falo para ela, eu não tenho quantos anos, tem a minha paz, por isso. Cristiano Doria, de Belém do Pará, Satanás, ficará preso no período de um ano, isso também é verdade? Mitologicamente, ou metaforicamente, ou supostamente, como quiserem, está previsto, mas como no espaço sideral, no cosmos, no infinito tempo, não conta, está previsto que ele ficaria acorrentado, durante milagre, daí, mas dá para compreender, interpretando metafisicamente, por que que depois ele vai se, desacorrentar, se desvenciar da corrente, por que esta corrente, que estará manietando, aprisionando, durante dois mil anos, mil anos, mil anos, obrigado pelo coração, mas vai ser uma de número, chega a ser chato, então, essa corrente, não é uma corrente de aço, ou de qualquer metal, é uma corrente, metafórica, é uma corrente, que vai estar atada, ao corpo de cada ser humano, de novo, metafórica, que vai guardar os ensinamentos, do meu pai ministrado, por esse tempo, que estou aqui, enquanto eles guardam os ensinamentos, o Satã, estará acorrentado, vale dizer, uma vez mais, que o Satã, não é um macaco, um rabichido, como ensinaram, e sim um corpo sutil, agora, a hora que começarem, a violar a lei, eu consigo ver, daqui a uns três, quatro séculos, vai começar, algumas pessoas, mas esse Enrique Cristo, nem existiu, aí quando chegar, daqui a oito séculos, não me vai mais, ainda assim, na dúvida, vão levando em conta, o que eu falei, mas quando chegar, aqui mil anos, vão dizer, ah, não pode ser, toda essa história, que eu li dele, não, isso é mitologia, como agora falam, sobre mim, adoram, dizem que eu não existi, entende, então, aqueles que começaram, a duvidar, que eu existi, logo duvidam, do que eu ensinei, logo duvidam, de quem me mandou ensinar, começam a frouxar, tal corrente, em suas cabeças, entende, é seja, a corrente, protegia eles, do Satanás, que estamos falando, da energia, negativa, começa a ser, diluída, e daí ele vai começar, a reinar, nesses corpos, entende, por isso, que depois, meu pai disse, mais tarde, tem que voltar aqui, mais domingo, daqui milagre, tem um pouco de forma, então, entenderam meus filhos, então, é isso que ele quer perguntar, é isso que eu quero responder, que é de veras, isso é a questão de desobediência, esse negócio de corrente, de acorrentado, é simbólico, metafólico, assim como agora mesmo, eu digo, que eu vou expulsar um demônio, ninguém vê, ninguém vê quando expulsar um demônio, só quem tinha no corpo que vê, e aquelas pessoas, mas espero que veja o olho dela mudar, a aparência mudar, a serenidade voltar ao corpo, mas se não, não vê, porque não é um corpo físico que eu expulso, não é, eu ensinaram tudo errado, que o macaco, ou que o demônio macaco, o rabo, que está lá espetando o garfo, e colocaram lá umas labaredas, tudo isso é dentro da cabeça de cada um, o inferno é a cabeça de cada um que viola a lei, e o paraíso é a cabeça de cada um que cumpre a lei, reitero uma vez mais, tem minha parte, vamos ver, talvez você faça uma pergunta que não requer tanto, tanto, esforço vai. Vamos ver. Nathanael Beckmann, de Teresina, por que não fala do budismo, islamismo, hinduísmo, onde contém grandes ensinamentos? Porque só posso falar das coisas que meu pai mandou falar, eu, não criei, não inventei o budismo, então não posso falar, não fui jamais adepto, seguidor, considero que cada povo tem sua cultura, e cada cultura, no meio de cada povo, brota algum líder para guiar cada povo, agora, eu sou responsável para falar só sobre a lei que meu pai me impôs, desde a Bíblia, do Antigo Testamento, como o atual, ninguém é obrigado a crer, porque eu sou judeu, o mesmo que é crucificado, então eu sou responsável de falar sobre essas coisas, que eu não posso falar, é a mesma coisa que eu fosse médico, por exemplo, e alguém me perguntava, por que eu não falo de engenharia, de construir prédio, avião, automóvel, eu não era engenheiro, então, eu só posso falar, é aquilo que meu pai me programou, e até porque eu só tenho um cérebro, eu falo, e já é muito, já falar com as coisas que meu pai mandou, desviar dos falsos profetas, desviar dos fariseus, dos evangélicos, explicar a lei, mostrar, e lembrando sempre que eu falei, que muitos seriam chamados e poucos, os escolhidos, tudo isso, e também reconhecer, eu não escondo a parte do Ida também, está lá escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado por minha geração, e eu falo sobre isso também, sobre a minha rejeição toda, só não posso falar, como se diz, nota seara, mas de quando eu sou especialista em plantar arroz, alguém me pergunta, por que eu não falo sobre plantação de... 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 marijuana, marijuana, pilar de cocaína, minha missão é esta, é isso, espero contar com a sua compreensão, se quiseres falar sobre a lei divina, sobre Deus, sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, me pergunte, eu tenho resposta, tenho toda a minha paz. Priscila de Brasília, quem são os humanos mais evoluídos do planeta? São os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, minha filha, os seres mais evoluídos do planeta, eles às vezes podem até não ter diploma, podem até nem ser catedrático em nada, mas eles têm olhos para ver, eles têm o canal da metafísica aberto e iluminado, eles conseguem compreender, eles conseguem transcender os mistérios de Deus, isso é o ápice da evolução, quando eles conseguem ver, principalmente que eu sou o que eu sou, que eu vim aqui na Terra, como aquele cadure, aquele rabino, que tu vê, ele viu como é que eu seria, descreveu tudo, e até detalhes sobre a minha vinda, meu aparecimento para a humanidade e tudo, esses são seres evoluídos, seres mais evoluídos, que vêm aqui para guiar os que estão evoluindo, e tem quem diga, tem uma seita que diz que, espírito evoluído não vem na Terra, não guarda a Terra, por quê? Porque igual para eles são então, pensem nisso, tenho toda a minha paz, meus filhos. Mateus de Goiânia, Ingrid, o que pensa sobre os bebês de proveta, que são feitos artificialmente por meio de uma inseminação, isso está correto perante as leis divinas? Ou não é aconselhável mesmo para aquelas pessoas, que não conseguem ter filhos pelo método tradicional? Poxa, sinceramente, em minha opinião, eu sou obrigada. Alguém pode se ofender e tudo, mas na minha opinião, na minha ótima, a natureza segue seu curso. É claro que se Deus inspirou, que é viável, a fecundação por esse método, também não sou contra, mas só que eu considero, que aquilo que eu falei há dois mil anos, está em vigor. A mulher que não consegue ficar grávida, hoje em dia, eu amei, é bem-aventurada, porque eu disse que eu não caminhava em direção ao Calvário, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai nossas lágrimas para os vossos filhos, bem-aventuradas de Estherís, eu falei. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a terra está inchada. Só quem é cego que não vê, que são 7 bilhões de pessoas oficialmente, ou 2 bilhões famintas. E olha, só para ter uma ideia, uma pequenina ideia, em São Paulo, só em São Paulo, tem mais de 14 mil pessoas morando na rua. Só em São Paulo. E no mundo inteiro tem isso. Na Europa, que outrora, tem. Então, só em São Paulo, 14 milhões de pessoas moram na rua. Os governos não conseguem mais administrar nada. Porque a procriação desordenada atingiu um ápice. É claro que tudo isso é proibido, falar de fome, de guerra, etc. Mas só que então, uma mulher, quando tem notícia, que não vai poder ser mãe, deve ficar feliz hoje, agora. Porque se ela tiver um filho e ela é pobre, ela vai ter que sofrer muito, ver o filho dela com fome e não ter o que dar de comer. E se é rica, tem muito medo que o filho vai ser sequestrado e depois morto, etc. Então, se Deus deu na natureza, ela ensinar, ela deveria se regozijar, agradecer a Deus e ocupar o tempo dela com outra coisa, e até se quisesse fazer uma boa obra, adotar uma criança que está desamparada. Porque depois, essa criança ia amar muito mais ela, até que se fosse filho biológico. Agora, cada um vai fazer o que quiser. Eu estou respondendo a minha opinião sobre o que me perguntaram. É muito triste ver o que está acontecendo na humanidade. É muito triste ver a multidão de pessoas desamparadas no mundo. Muito triste ver, ainda, os comerciantes da fé incentivando a procriação desordenada, fazendo qualquer tipo de chantalho para que não haja controle na talidade, enfim, não haja interrupção na gestação, nem nos primeiros três meses, que seria uma questão de saúde pública. Mas o Senhor, meu Pai, faz justiça na Terra. Ele vai inspirar, sim, os cientistas, os legisladores, e no tempo certo, na hora certa, a justiça divina resplandecerá na Terra. Tenho toda a minha paz. Leandro Santana, do Rio de Janeiro. Ingrid, vi um documentário recentemente falando sobre o problema da superpopulação mundial, que estavam afirmando que é um equívoco dizer que a Terra está superpopulosa. Na ocasião, disseram que a Terra tem capacidade para nutrir todos, e ainda sobraria muito alimento. E que se todas as 7 bilhões de pessoas migrassem para um único país ou continente, ainda assim, todos iriam viver com espaço suficiente e dignidade. E o resto da Terra estaria livre. Isso tem lógica? Esse é um prognóstico, uma afirmação esquizofrênica. Uma pessoa esquizofrênica fez essa afirmação, e quem quiser crer, crê. Mas a matemática contesta essa afirmação. Porque, inclusive, o planeta é a Terra de verde, tem bastos. Mas tem lugares onde não nasce nada. Existe deserto, e tem lugar que, mesmo que nasça alguma coisa, não é suficiente para manter uma população. Aqui no Brasil mesmo, é um país continental. Mas o Nordeste sofre terrivelmente com a aridez da terra, etc. Então, essa pessoa que fala isso, ela deve estar sentada em um gabinete bem confortável, em uma mansão, respirando ar puro, e vivendo verdadeiramente uma vida nababesca, que teceu a ladeira da esquizofrenia para fazer uma afirmação desta. E qualquer cientista que curvorar uma afirmação desta, porque também está, sim, com problemas no neurosistema. Essa é a minha opinião, minha afirmação, porque eu viajei. E a outra coisa, é a pessoa que não viaja, que nunca saiu de casa, de sua zona de conforto, não sabe o que é isso. Eu dormi em favela, eu conheço de perto. Para cumprir minha missão, meu pai me colocou a dormir em favelas, não numa só. Conheço de perto. Uma vez, eu estava lá em Bogotá, e um pessoal me parou lá no hotel intercontinental, onde estava hospedado, encostaram com o carro daquilo bem grande americano, mas nem velho, caindo em pedaço. Desceu nesse carro um monte de gente, e disseram que se eu fosse Cristo, eu haveria de ir lá no acampamento dele, para ver, pedir uma bênção, e ver a vida miserable que estavam vivendo. Eu já estava com o meu voo marcado para o Panamá, mas fui. Quando cheguei lá, eu estava na Via Campesina, chama-se Via Campesina, onde se juntam essas pessoas. Aí eu cheguei lá naquela área retirada de Bogotá, vejo quase centenas ou milhares de baracas, todas assim, estendidas, e aquela família que me interceptou, me levou para uma dessas baracas. Aí, quando eu comecei a pedir ao Pai uma bênção, assim, dancei, houve um tumulto, que escutei muitos murmuros de volta, veio uma avalanche de pessoas ali, e apareceu um sujeito assim, tipo galo, que está cantando no puleiro, disse assim, aqui você não pode ficar, você, eu tenho a capacidade da bênção, aqui, aqui, todos eles têm religião. Então, onde é que é o limite dos teus domínios, eu disse, me leve aonde é o teu limite. Aí eu fui. Não, eu não quis, eu não pedi para vir ali, eu expliquei, aí cheguei, andei assim, um quanto, uns, um quilômetro, e aí aumentou o número de pessoas que vieram atrás. Todo mundo veio atrás para ver o que era, o que não era. Aí cheguei lá, onde eles disseram que aqui é o limite, que era ali, onde eles tinham, sabe, sei lá, quem é que deu aquele limite para mim, tudo pertence a Deus. Mas tudo bem, eu fui convidado e fui. Aí cheguei lá, subi no barranco, era tudo assim, um acampamento. E, por então, lá, que eles disseram que lá era o limite, eu disse, aqui é público, então aqui eu vou falar. Passei-lhes um sermão, pedi ao pai uma bênção para eles, ele ficou com uma cara, assim, da na época ele foi encolhendo, acabou assim, um rato. na medida que o povo ia escutando tudo o que eu falava, eu disse, ah, meus filhos, eu queria até ficar mais tempo, mas eu estou viajando agora, mas eu vim aqui só porque essa família aqui me pediu, para pedir uma bênção, eu peço ao pai que eu vos abençoe, que vocês, que ele vos abençoe com prosperidade, para sair dessa vida estagnada. E me despedia, aquele pessoal que me levou de volta, daquele carro velho, um carro grande, mas bem velho, que é despedaço, lá no Tenter Contínuo, então já chegou a hora de embarcar, já fui para a Panamá. Aí eu me lembro até hoje, desse um dos episódios que eu tive, no meio de pessoas, vivendo em condições precárias, e eu vejo então, como está o mundo. E aí eu vejo pela televisão, coisas piores do que aquilo que eu vi, da vida que estavam levando lá, com condições sanitárias precárias. Então, agora quem está num gabinete, numa mansão, confortável, que estão instalados, para ficar elucubrando, proferindo sandícias, como essa que eu acabei de escutar. Da minha parte, eu só peço que o meu Pai Senhor Deus ilumine os governantes, os legisladores, legisladores, para que criem leis adequadas, sempre no caminho da justiça. Só isso que me resta, para o que, do jeito que o mundo está, e que ainda, as dores nem começaram. infelizmente, tem em toda a minha parte. Pense, Senhor. Bom, como amanhã, como hoje não dá mais tempo, mas, no sábado que eu venho, com a graça do Senhor, respondo as outras perguntas, né, espero que compreenda, né, que às vezes, não dá para ir até o fim, né, porque eu, antes disso, reitero uma vez mais, que na luz do meu Pai Senhor Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente, com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigualam. Pediu ao Pai, que agora, os bem-méritos, os que estão chegando também, que querem participar da bênção, coloquem suas mãos assim, com os olhos abertos, que o meu Pai disse que o olho fechado só metralha. Abrir os olhos não é da bênção e não é de orar também. Então, ele terá sobre vós a bênção. Tão necessário. O Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do Trono, do Teu poder, do alto, do quarto, Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua, e Tua glória, para Tua, sempre, Pai, que a paz seja com todos, meus filhos. Ano novo, ano de avanço, os filhos de Deus avançarão para a vitória com o Senhor. Tenho todos na minha paz. Pessoal, então não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.